Olá amigos do Esporte 10, estou aqui com o Kalazan Junior, aqui ó, queremos mostrar para vocês o cinturão de Abu Dhabi, chegou aqui, acabou de chegar de Abu Dhabi, cinturão que ele conquistou disputando as competições lá nos Emirados Árabes. Este ano o Kalazan Junior foi bicampeão nessa competição, na categoria médio, o ano passado venceu absoluta categoria e esse ano venceu categoria. Esse cinturão aqui, o campeão absoluto, antes tinha que ganhar três campeonatos absolutos, três, tinha que ser tricampeão mundial absoluto para ganhar o cinturão, mas daí eles mudaram a regra, como eu havia ganhado o absoluto ano passado, a categoria, esse ano eu ganhei essa categoria, eles mandaram para mim o cinturão. Então, o Sheik Tanon também é o dono do evento ADCC, evento de altíssimo nível sem kimono, submission, Kalazan Junior venceu aí, algumas semanas atrás aí, a seletiva continental sul-americana, constou o direito de estar disputando o evento que é realizado de dois em dois anos, esse ano será em Londres no mês de setembro. O Kalazan Junior venceu a sua categoria também e vai para esse evento também patrocinado pelo Sheik Tanon, que é o Sheik de Abu Dhabi. Juninho, fala para a gente aqui quais são os próximos eventos, você já está se preparando aí praticamente para o Mundial dos Estados Unidos, fala um pouquinho para a gente sobre esse evento importante, que é um evento, um título que você, o ano passado, foi vice-campeão mundial nesse campeonato dos Estados Unidos. Como estão aí os treinamentos, perspectivas para esse ano, o Kalazan Junior já vem ganhando todos os eventos que ele participou esse ano, está indo aí, malas prontas, praticamente para ir para os Estados Unidos já. Então, a gente tem já poucas semanas aí para os campeonatos, tem três semanas, o campeonato é no começo de junho, o Mundial da Confederação, que é o principal evento da Confederação no ano, o calendário de Jiu-Jitsu, é um campeonato que a gente foca para chegar lá 100% taticamente, fisicamente, psicologicamente, de todas as formas, da sua melhor forma. E nós estamos no resto da final de treinamento aí, treino muito forte, treinamento duro, indo para o Rio Claro treinar, treino aqui na Academia Kalazan, Judo, Jiu-Jitsu, preparação física, estamos fortes aí para chegar lá e conquistar esse título. Estamos aí, a família dos lutadores, os irmãos também treinam, Paulo Duarte, Marcos Vinicius, os irmãos esses também são faixas pretas de Judo, professor de Jiu-Jitsu, como o Juninho também, o Juninho ministra menos aula aqui na Academia, que ele treina mais, compete mais, está sempre do exterior, mas ele traz para a gente a bagagem técnica, sempre está aqui na Academia, repassando a experiência internacional que ele tem, os eventos, o que ele absorve de conteúdo técnico e está aqui repassando para os nossos alunos, tá ok? A gente quer desejar para você boa sorte, o Juninho é um atleta muito focado e ele realmente esse ano ganhou todos os campeonatos que ele participou, foi campeão em praticamente todos os eventos que ele participou e é realmente o fruto do trabalho e só colhe quem planta, né? O Juninho já vem aí de uma ascensão nos últimos anos, dominando aí o cenário na categoria média e internacionalmente, hoje ele domina o cenário internacional de Jiu-Jitsu. Então, parabéns! Carlos Alviz foi o primeiro professor do Calazanjone, de Judé. E aí, Carlos, ele chegou longe, né? Chegou com mérito, né? Pelo menos ele se empenhou a fazer isso e Deus abençoou ele que ele conseguiu o objetivo dele, tenho certeza que vai conseguir muito mais. Ele tem muito chão ainda pela frente, ele é um rapaz esforçado, às vezes deixa a família para poder treinar, se dedicar ao Jiu-Jitsu, ao Jiu-Jitsu e ele merece esse cinturão. Parabéns!